Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos começar mais uma aula. Então, nossa aula de hoje é na área de Ciências Humanas e o nosso tema é Ajudando a Cuidar do Meu Ambiente. A gente já abre aí a aula com essa imagem, né? Da Turma da Mônica, que eu já falei aqui que eu sou fã. Então, sou fã da Turma da Mônica e olha lá o que é que eles estão fazendo? Justamente, olha lá, cuidando do planeta, tá bom? Então, a gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre esse tema, vamos retomar, falar um pouquinho como é que eu posso cuidar do ambiente, né? Onde eu vivo e assim colaborar para a manutenção do meio ambiente como todo, porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, né? Cuidar aí do nosso planeta. Então, a gente primeiro vai fazer uma retomada, porque nós já falamos na aula passada sobre a questão aí do lixo. Lembram disso que a gente falou um pouquinho, né? Sobre o descarte do lixo, né? Sobre como a gente deve fazer o descarte, quais são os problemas ambientais, né? Que o lixo pode causar quando ele é descartado aí de maneira, da maneira que não é a mais apropriada. Então, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro, nós vimos na nossa aula passada que existem vários tipos, né? De lixo. Então, a gente fala aí a palavra lixo, mas são vários tipos de lixo. Então, nós temos aí o lixo reciclável, né? Que é composto aí por plástico, papel, vidro, tá? Inclusive, o plástico que é aí um dos maiores problemas, porque é um dos tipos de materiais que mais demoram aí para se decompor na natureza. Qual é o problema desse material demorar para se decompor? O problema, segundo ano, é que esse tempo que ele demora para se decompor, decompor é o tempo que ele vai demorar para sumir completamente, tá? O problema é que esse tempo que ele demora para sumir completamente, ele vai poluindo o espaço, tá? Então, não é que ele fica só ali. A gente vê aqui na imagem, olha a garrafinha, que foi descartada aí dentro da água, certo? Qual é o problema para ela ficar aí dentro da água? O problema é que esse tempo, tá? Ela leva mais de 400 anos para se decompor, para sumir completamente. Ela vai contaminando a água, ela vai contaminando o solo, porque essa garrafinha plástica, ela tem componentes ali, tá? Que são altamente, né? Tóxicos. Então, esse é que é o problema. Além disso, ela vai acabar, essa contaminação da água, nesse caso aí da garrafinha, vai acabar também matando, né? algumas espécies aí de plantas e animais que vivem aí nesse espaço, nessa água, tá? Então, peixes, plantas acabam morrendo por causa disso, tá? E aí provoca um grande impacto ambiental e até mesmo um desequilíbrio no ecossistema, tá? Bom, e aí a gente viu aí alguns tipos de lixo, né? Como a Pró ia falando. O lixo verde, o lixo industrial, o lixo comercial, o lixo nuclear, que é o lixo radioativo, o lixo espacial, o lixo comercial, enfim. E a gente viu que um dos maiores desafios é quando a gente fala aí principalmente do lixo industrial, porque nós já vimos, né? Que a indústria, inclusive, nós já falamos um pouquinho sobre indústria, quando nós falamos dos tipos de bairro. E nós vimos que aqui em Feira de Santana, nós temos um bairro industrial que é o CIS, tá? Centro Industrial do Subaé. E um dos maiores, né? desafios é justamente essa questão do controle do lixo industrial. Nós não podemos viver sem a indústria, nós dependemos das indústrias para fabricar várias coisas que nós temos, né? Mas precisa-se ter um controle desse lixo, porque são lixos, né? Altamente poluentes. Então, a Pró até falou para vocês na aula passada aqui. Existem lugares que têm tantas indústrias que as pessoas relatam até mesmo dificuldade para respirar, pessoas que moram próximas. É por isso que as indústrias precisam estar em locais mais afastados, né? Do centro da cidade, dos locais onde as pessoas moram, tá? Por que, Pró? Porque tem essas questões, né? De poluição, de barulho, tá? Nós vimos também o lixo eletrônico, e a Pró trouxe até uma imagem do lixo eletrônico aqui, tá? Que vai falar aí sobre o lixo, né? Sobre aparelhos elétricos e eletrônicos. Então, muitas vezes é um computador que não tem mais condições de uso e as pessoas descartam, né? De maneira aí inadequada. Eu mesma já vi muito, né? descartar televisão junto com o lixo de dentro de casa. Então, são essas questões, né? Que a televisão, ela também, assim como a garrafinha, tem composições ali que vão poluir a água, o solo. Vimos também, falamos um pouquinho sobre a coleta seletiva, né? Que é uma das maneiras aí de preservar o meio ambiente, porque na coleta seletiva o material que é reciclável já vai ser levado, né? Para esse processo de reciclagem, certo? Vimos aí o caminho do lixo, né? Quando ele sai da sua casa até quando ele chega nos aterros sanitários, nas cooperativas, né? O que pode ser reaproveitado, reciclado, tá? E a gente viu que, inclusive, o lixo, ele pode ser aproveitado até mesmo para pavimentação. Lembram quando o lixo é incinerado? Aqueles que não têm, né? Como reciclar, ele é incinerado. Então, as cinzas são utilizadas para pavimentação e os gases liberados são utilizados para produção de energia, tá? E a Pró trouxe um vídeo, ó. Deixa a Pró botar aqui. Um vídeo hoje falando, é da TV Brasil, falando justamente sobre a geração de energia através do lixo. Então, vamos ver? Deixa a Pró colocar o volume aqui e vamos ouvir. Vamos falar de meio ambiente, aproveitar parte do lixo que não pode ser reciclada para gerar energia e preservar a natureza. Esse é o objetivo de duas iniciativas visitadas pessoalmente pelo ministro Ricardo Salles. Uma usina já está em funcionamento e a outra ainda será licitada e construída em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Dados do Ministério do Meio Ambiente mostram que todos os anos são produzidos no Brasil cerca de 80 milhões de toneladas de lixo. 35 milhões são despejados sem o tratamento adequado. Nesta usina em Santana de Parnaíba, cidade da região metropolitana de São Paulo, o lixo é separado. O que não pode ser reciclado vira biogás. Mostrando como é viável ter um sistema que separa os produtos que têm valor agregado e que podem ser reinseridos na economia através da reciclagem e aqueles que podem ser separados para a destinação adequada. Uma outra solução ao lixo não reciclável é a incineração, ou seja, sua queima. A tecnologia ainda é inédita no Brasil, mas já existem dois projetos em visitação. Um em Barueri, visitado pelo Ministro do Meio Ambiente, e outro no Rio de Janeiro. O grande volume de lixo ou de resíduo sólido que tem no país, que é o resíduo sólido urbano, ele continua sendo, na melhor das opções, enterrado em aterros produzidos ou construídos de acordo com a norma, mas também, em grande medida, em mais de 3 mil municípios no país, o lixo vai para os verdadeiros lixões. Usinas que produzem energia a partir de resíduos sólidos vão poder fazer, pela primeira vez, parte de um leilão de energia realizado no país. O próximo será em setembro. Finalmente, o Brasil acordou para uma solução que já é amplamente utilizada nos países de primeiro mundo. E segundo ano, esse vídeo, deixa para passar aqui, falou justamente aí do que a gente já discutiu na aula passada. Então, o lixo, grande parte do lixo, a gente sabendo separar, na realidade, ele pode ser reaproveitado e a gente consegue poluir muito menos, tá? A gente viu também, na nossa última aula, quando a gente falou aí sobre o lixo e seus problemas, que o Brasil é um dos maiores produtores de lixo, principalmente de plástico, tá? E a gente viu que a gente consegue reduzir, se a gente adotar algumas medidas, e a gente vai falar um pouco sobre essas medidas hoje, a gente vai começar falando da coleta seletiva, a gente consegue reduzir aí a poluição do ambiente e cuidar do ambiente onde a gente vive, onde a gente está inserido, tá? Então, a gente primeiro vai falar sobre a coleta seletiva. Então, o que é a coleta seletiva? Então, vai ser o recolhimento e separação dos resíduos sólidos, tá? Ou do lixo, como nós costumamos chamar, certo? Então, as pessoas que trabalham com a coleta seletiva, que são chamadas aí de catadores, elas vão recolher e depois elas vão separar. Por quê, Pró? São vários resíduos sólidos que podem ser aí reutilizados, o plástico, né? Podem ser reciclados o plástico, o papel, o vidro. Então, precisa separar tudo que é de plástico, tudo que é de vidro, tudo que é de papel, tudo que é de metal, tá? Então, eles vão recolher e separar, tá? Então, esses resíduos, eles podem ser, né? Aqueles que podem ser reciclados vão passar por esse processo de reciclagem e os que não podem ser reciclados são incinerados, ou seja, são queimados, tá? Que é a solução, né? Uma das soluções viáveis. Outra solução para alguns lugares que ainda não têm esse processo de incinerar é mandar para os aterros sanitários, tá bom? Nós já falamos aqui também um pouco sobre a questão aí dos lixões a céu aberto, tá? Que era uma prática muito comum, infelizmente ainda existem aí em alguns lugares. Não deveria, né? Existir, a gente já sabe aí dos riscos de contaminação, da questão aí da presença também de animais que vão ali para aquele lixão e depois levam doenças para as pessoas, então rato, barata, urubu, tá? Então, a gente já viu também essas questões, né? E a Pró trouxe aqui uma sugestão. Essa imagem é uma sugestão de como fazer a coleta seletiva em casa. Nós já vimos, né, que principalmente na rua, na escola, nós temos as lixeiras com cores, né, diferentes aí para fazer a coleta seletiva. Ou, Pró, como é que eu posso fazer essa coleta seletiva na minha casa se eu não tenho essas lixeiras na minha casa? Então, eu vi essa imagem que eu achei interessante, né? Que a pessoa colocou aqui, ó, alguns suportes da cor para identificar. Se você não tiver esse suporte, você pode colocar em sacos separados e até mesmo identificar ali, ó, com uma fitinha, né? É, colocar uma fitinha amarela no saco. Então, o saco que tem a fitinha amarela, eu só coloco metal. O saco que tem a fitinha verde, eu só coloco um vidro. Então, vocês podem estar usando, né, até mesmo se você tiver saco colorido em casa. Às vezes a gente tem, né, um saquinho verde, deixa só para vidro. Né, um saquinho amarelo, deixa para metal. Então, a gente pode usar aí alguns, de alguns, né, algumas estratégias para a gente também estar fazendo a coleta seletiva em casa. Lembrando também que a Pro já falou em algumas aulas que uma estudante daqui de Feira de Santana fez um mapa colocando aí os locais, né, que tem pontos de recolhimento, né, de material, que muitas vezes a gente não sabe para onde é que a gente vai mandar. Então, por exemplo, a Pro falou do lixo eletrônico. E de repente você fala assim, Pro, eu não posso jogar minha televisão, que não funciona mais, que não tem conserto. Eu não posso jogar lá no lixo. E o que é que eu vou fazer com essa televisão? Eu vou deixar aqui na minha casa, em Feira de Santana, existem pontos, né, de coleta de vários tipos aí de lixo, de resíduo sólido, tá? Tem esse mapa que essa estudante de Feirense criou, que a Pro já mostrou aqui em aulas passadas. Quem não viu, vai lá na nossa playlist, tá? E procura, que tem lá o link, a Pro deixou tudo direitinho, certo? Que faz essa coleta, tá? Recebe esse tipo de lixo, tá bom? Bom, a coleta seletiva, ela é muito importante, segundo o ano, porque ela evita a disseminação de doenças, tá? E contribui para que os resíduos se encaminhem para os seus devidos lugares. Também contribui para a preservação do meio ambiente. Ela vai evitar a disseminação de doenças, tá? Porque, Pro, quando a gente separa ali o lixo, ele não vai se misturar ali com o lixo, né, orgânico, que é aquele lixo que não pode ser reaproveitado, porque muitas vezes esse lixo orgânico, ele é aterrado, certo? Só que o lixo orgânico, geralmente, ele funciona até mesmo como adubo, porque o lixo orgânico é aquele lixo que a gente já viu, né, que são restos de alimentos, casca de fruta, casca de ovos. Então, o lixo orgânico, ele funciona como adubo também. Só que o lixo reciclável, o plástico, o papel, ele não funciona como adubo, ele é poluente. Então, o que é que acontece? Quando a gente separa, ele vai para a reciclagem, ele não é aterrado. Então, a gente evita aí que esse lixo, né, polua o meio ambiente, o que pode trazer doenças para nós. A poluição pode trazer doenças, tá? Além disso, a gente está aí cuidando, né, além de ter uma doença, a gente está cuidando do meio ambiente, tá bom? E aí a gente já sabe que a coleta seletiva, ela está presente em diversos lugares, tá? Na nossa escola, na escola onde eu trabalho, por exemplo, a gente tem aí as lixeiras da coleta seletiva, tá? E a gente encontra essas lixeiras aí em diversos lugares, na rua, em hospitais, enfim. E outra coisa, né, que a gente precisa fazer é respeitar aí as cores da lixeira, dessas lixeiras, colocar realmente o material que é pertencente àquela lixeira. Então, eu já estudei em uma determinada instituição, antes de eu ser professora, eu estudava em uma determinada instituição que tinha, né, era uma empresa muito séria nesse sentido. Eles faziam questão, né, da... Tinha essa consciência, conscientizava os alunos para preservar o meio ambiente, inclusive eles plantavam até muda de árvore, né? Tudo, eles faziam todos os tipos de ações que eles podiam, né, para preservar o meio ambiente. Uma delas era a coleta seletiva. E algumas pessoas, infelizmente, estavam jogando ali. Quando iam descartar o lixo, não estavam respeitando ali as lixeiras. Então, colocava papel na lixeira de plástico, plástico na lixeira de metal. E aí, essa instituição que eu estudava começou a fazer um trabalho de conscientização, passou de sala em sala, né, nas salas de aula, conversando com os alunos, fez várias ações. O plantio, o próprio plantio das árvores, fez uma semana, né, na Semana do Meio Ambiente. Fez uma semana lá de ações de preservação do meio ambiente. Mas eu estou trazendo esse exemplo para vocês, segundo ano, para vocês perceberem que mesmo, muitas vezes, com a lixeira, né, tem a lixeira da coleta seletiva nos lugares, e as pessoas, né, algumas pessoas, infelizmente, ainda não respeitam. Então, é importante, ó, se não reconhece pela cor, ler, ó, onde é que eu jogo o papel, onde é que eu jogo o plástico, tá? Não adianta ter a ação de colocar lá a lixeira se a gente não colocar o nosso lixinho no local correto, tá? A coleta seletiva precisa funcionar se a lixeira está lá. A gente precisa, né, descartar o lixinho ali na lixeira correta, tá bom? E a pró trouxe, ó, para vocês conhecerem, tá? Quando a gente fala de coleta seletiva, é a gente colocar cada lixinho, né, a depender do material na sua lixeira separada. Essas lixeiras são identificadas por cores, tá? E também vem até escrito na própria lixeira, certo? Só que é muito comum a gente ver aqui as lixeiras, né, azul, que é de papel, vermelho, que é de plástico e de isopor, verde, que é de vidro, amarelo, que é de metal, e uma que é muito comum a gente ver também é a marrom, que é de orgânico. Mas vocês sabiam que existem outras cores, tá? Então a pró trouxe aqui para vocês conhecerem outras cores de lixeira da coleta seletiva, ó. O preto, que é de madeira, o laranja, ó, que é de materiais perigosos ou contaminados, o branco, que é do lixo hospitalar, né, lixo ambulatorial, o roxo, que é de radioativo, e o cinza, que é de lixo, ó, não reciclável ou lixo misturado. Então, para vocês, né, já irem vendo que existem também outras cores e outros materiais, tá bom? Olha lá, e falando em coleta seletiva, Feira de Santana, em 2018, ganhou, ó, um caminhão baú aí para reforçar a coleta seletiva, tá? Então, Feira de Santana, ela também investe, é muito comum a gente ver também nas ruas as lixeiras da coleta seletiva, tá? E, inclusive, um caminhão baú para ajudar aí a coleta seletiva a acontecer, tá bom? Pró, e quem são as pessoas que trabalham com a coleta seletiva? Olha lá, A coleta seletiva, né, é realizada pelos catadores, tá? Então, essas pessoas que trabalham catando, selecionando e vendendo o material reciclável, tá? Que são os catadores, são os profissionais da coleta seletiva. Então, é o trabalho deles, eles vão catar esses materiais, materiais, vão separar e vender, tá? Para que ele possa ser reciclado. Bom, além da coleta seletiva, a Pró, o que é que eu posso fazer para cuidar, né, do meu ambiente? Então, a Pró trouxe aqui algumas ações que a gente pode fazer. Criação de horta nas escolas. Então, a criação de hortas, ela é uma das ações, né, mais simples que você pode fazer na escola, junto com o seu professor, criar uma horta, né, para ajudar e preservar o meio ambiente. Você está plantando, né, ali naquele espaço. Campanha de reciclagem no bairro. Então, vocês, principalmente nos bairros aí, né, que tem associação de moradores. Então, uma campanha de reciclagem no bairro, né, nós já vimos alguns objetos que a gente pode fazer aí de material reciclável. Então, você pode, né, junto com as pessoas que moram no seu bairro, criar aí uma campanha de reciclagem, de conscientização, para não jogar também, né, lixo no chão. Economizar energia. Pró, por que que economizar energia é tão importante para preservar o meio ambiente? Assim, aqui também a gente pode falar de economizar água, né? Economizar água é muito óbvio. Quanto mais a gente economiza água, menos água a gente está tirando lá das fontes naturais. E por que economizar energia pró? A energia, segundo o ano, ela é produzida também através da exploração dos recursos naturais. Lembra que nós já falamos sobre o extrativismo? Então, e o extrativismo também tem consequências para o meio ambiente. Então, quanto mais a gente economiza energia, menos dano para o meio ambiente, né? Reduzir o uso de copos descartáveis na escola. Então, quem lembra que no início do ano a pró sempre pede, ó, para levar o quê? Deixa para eu mostrar aqui, ó. Então, pede para levar, ó, a garrafinha. Mesmo antes da pandemia, a gente sempre pedia, né, para vocês levarem uma garrafinha, que pode ser até mesmo uma garrafinha de água mineral, tá? Isso, segundo o ano, ajuda a reduzir o uso, principalmente, de copos descartáveis, que é um copo de plástico que a gente viu, né, que é um dos materiais mais poluentes aí. O copo descartável, ele já tem um nome, né? Ele é descartável. Então, a gente usa e depois a gente joga fora, tá? E aí, para onde é que está indo esse copo descartável? É por isso que a gente sempre pede aí para usar a garrafinha. A gente viu que quando a gente fala de preservar o meio ambiente, olha lá, a gente tem aí, ó, os nossos cinco R's, né? Que é o repensar, reduzir, reciclar, reaproveitar e o recusar. O que é repensar, pró? Repensar as minhas ações aí com o ambiente. Então, como é que eu estou fazendo descarte? Será que as minhas ações, elas estão ajudando a preservar o meio ambiente? O que é que eu posso fazer para ajudar aí, né? Reduzir, reduzir principalmente a produção aí, né? De lixo. Como é que eu posso reduzir a produção de lixo? Então, entra já ali o nosso terceiro R, que é o reciclar, reciclando, tá? E também o quarto R, o reaproveitando, que é diferente, né? Na verdade, o reaproveitar, a gente vai usar algo ali, ali, né? Na maneira como ele está. E o reciclar é quando a gente pega ali a matéria-prima para transformar em uma outra coisa. E o recusar, que é o recusar principalmente o consumismo, que nós já vimos. Será que eu preciso, né? Estar comprando mais coisas para a gente estar produzindo mais lixo? Então, nós já falamos, inclusive, sobre esses 5Rs na aula passada. E algumas empresas que trabalham aí com 5Rs, né? O Terra Cicli, o Lacre do Bem e o MAVE, que é o Movimento Água e Vida, que é... Nós vamos falar um pouquinho sobre essa empresa aqui, que é daqui de Feira de Santana. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês sabiam que o óleo de cozinha, as gorduras, também são responsáveis pela poluição da água. Então, é muito comum, né? As pessoas usam ali o óleo para fazer fritura ou o azeite de dendê, que também é uma gordura, né? E depois, faz o quê? Descarta ali na pia da cozinha. Vai para o esgoto e vai ali poluir a água. Então, o que é que algumas empresas fazem? Elas recolhem, né? Esse... Esse óleo, essa gordura para produzir sabão, tá? Vocês sabiam que existe sabão feito de óleo, de gordura, de óleo de cozinha? Então, algumas empresas, ó. Recicla Sampa, Coeso, Instituto Triângulo, Mavi, tá? E o Mavi, Movimento Água é Vida, ela é uma empresa daqui de Feira de Santana, tá? A Pro até trouxe, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem o site da Mavi, que ela tem pontos de coleta. vocês podem, inclusive, estar consultando na internet quais são os pontos de coleta da Mavi. Olha lá, na Presidente Dutra, ó, Jomafa, no Campo Limpo. Então, ele tem aqui vários pontos de coleta onde você, ou seu pai, sua mãe, a pessoa que mora com você pode estar levando lá a gordura, né? O óleo, o azeite de dendê. utilizar. Então, eles têm aqui, olha lá, os pontos de coleta e os telefones, tá? Vocês, inclusive, podem estar telefonando para pedir informação. Ele tem, essa empresa, eles têm vários projetos sociais, inclusive, a nível nacional. Esse da coleta da gordura é um deles, tá bom? a Pró trouxe também para vocês verem uma matéria aqui falando sobre o óleo, né? Que tem uma cooperativa em Sorocaba, que é uma cidade de São Paulo, que durante a pandemia ela sofreu uma redução nas doações dessa gordura do óleo e do do azeite de dendê para produzir o sabão. Tá? E aí, o que a gente pode tirar de lição disso, Pró? Se as doações caíram no segundo ano, se as pessoas não estão doando o óleo, para onde é que esse óleo está indo? Tá? Então, a gente precisa, né? São ações de conscientização que a gente precisa pensar, tá bom, segundo ano? Qual é a importância da minha doação? Porque, né, que é importante eu levar esse óleo para doar. E a gente já sabe, né, que aqui em Feira de Santana tem vários pontos de coleta. E as dicas que eu sempre deixo quando chego aqui no final das aulas, né, ainda sobre esse tema, minha dica é quem tiver como, né, está olhando aquele mapa da estudante, que a estudante produziu com os pontos de coleta, olha, divulga, lá também no site da Mave, quais são os pontos de coleta do próprio óleo, do azeite de dendê, tá? Porque se cada um fizer a sua parte, a gente consegue, sim, reduzir aí a poluição, né, no nosso planeta, tá bom? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula segundo ano, corre lá no nosso canal no YouTube, tá? Na playlist do segundo ano, assiste a aula novamente e troca ideias aí com o seu professor, com seus colegas, tá bom? Beijo, até a próxima aula, tchau, tchau! 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 Tchau!